Música Dias melhores, pra sempre Eu quero ter a voz de Cristo e o Corrado Dias melhores, pra sempre A gente, né? Dias melhores Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém A gente tem amor Quero um amor maior Amor maior Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Junto Mas sozinha assim não é possível É preciso amar direito O amor de qualquer jeito Será bom, dá até agora Eu quero ter a voz de Cristo e o Corrado Amor maior Amor maior Amor maior Amor maior Só namor maior Amor maior Amor maior Viver de folia e caos Quebrou tudo 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 E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem o sol É pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem o sol É pra lá que eu vou Mas a galera que cresceu Pra variar Mas não vem Só aí De mão É, de mão É, de mão É, de mão É, de mão É Quebrou tudo O forte sim, eu te desentenderei O lado bom, o bom da mão, o que aconteceu? Ficou no ar, eu vou juntar meu nome com teu nome Com teu nome Hoje chegou, nem água nasceu Me desejou, foi tudo de vez É novidade que tal passar bem E no final, só eu e você Eu tô pensando agora, a gente é um futuro Já vai por agora, caminhando junto Eu tô pensando agora, a gente é um futuro Já vai por agora, caminhando Tudo é tão bom E azul, e calmo como sempre Os olhos piscaram e de repente Os olhos piscaram e de repente Falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Vejo teu carro Que a vida é tão simples É tão simples Que dá medo de trocar As mãos As mãos Se procuram só Vai Fácil, extremamente fácil Faço assim Pra você E eu e eu e Criciú E eu e Criciú Eu e Criciú E eu e Criciú E eu e Criciú Sempre Eu e estou aqui E eu e Criciú E o Belo Vou estar aqui E eu e Criciú E eu e Criciú Eu e Calma Aquele dia, não há mais, não é o que eu poderia me entender Você passou perto de mim, se eu pudesse me entender Levou os meus sentidos todos, pra você Uma minha vida, e mais Um diamento pra vencer você a mim Orando dos meus sonhos, e na minha memória Um diamento pra trazer você, vencendo pra mim Ver você de novo O vento faz o medo E voa em todo o mar Mas volte aqui E voa em todo o mar Mas volte aqui De todas as vidas, como o Márcio fez Eu me senti, não nasceu outra vez Eu vou, me senti cru As mãos me incomodam Não pensa bem que foi, mas sim Eu vou, me senti cru Não pensa bem que foi, mas sim O melhor lugar do mundo O melhor lugar do mundo O melhor lugar do mundo É dentro de uma laça Uma onda de romance no ar Um romance que se honra O melhor lugar do mundo 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 Preciso de você Com qualquer voz Com qualquer sorriso Hoje, só tua presença Vai me deixar ver Canta pra mim, só Sou de lá Canta pra mim Mais muito tempo, mas eu me lembro Você gritava comigo Mas hoje eu vi de mim aqui dentro Me deixou muito para o estado Meu comportamento egoísta Eu queria ter a pena Muito difícil Você achava muito esquisito Eu te achava tão chata É Um momento Um destino Viver é uma arte, é um ofício Só que precisa Cuidado, amor Me liga Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício Porque o amor Pode estar Como será? Como será? Como será? O amor Eu te achava muito esquisito Eu te achava muito esquisito Eu te achava muito esquisito Eu vou hoje, me amo, quase não lembro Já estive sozinho Sozinho Que eu te queria seguir ao meu marido Teu príncipe encantado Teve anos, ó, se o normal não é Fim de semana e cresci um roubado Virar um showzinho, a gente já tá com essa Com você do meu lado Agora, vem, vem, faz tudo que acontece A piada tem um momento e um destino É, e que vem, a gente é um ano que se precisa Muito cuidado Pra ver, se eu não tô só pra dentro É uma memória Despeguntei, se perdi Que o amor Aonde? Do celular E o amor É, e que vem, a gente é um ano que se precisa É, e que vem, a gente é um ano que se precisa O amor Obrigado, 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 obrigado Obrigado Pra quem? Pra quem? Água Água Fiquei em paz, né gente? Muito obrigado Fiquei em paz Fiquei em paz